Fala galera, aqui é o BOLTA para o canal BOLTA PLAYER com mais um vídeo de crítica e hoje vamos falar do piso galera. Continuação da série de vídeos que estava fazendo, fiz um vídeo falando sobre o piso 30, do piso 40 e hoje vamos do piso 50. Vou deixar todos os vídeos aí na descrição e galera já se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha o vídeo aí com aquele amigo que está tendo dificuldade na torre galera. Vou estar mostrando aqui como está meu personagem para estar passando esse piso, eu estou com 501k de ataque, infelizmente eu não estou com nenhuma gema absorvida galera, que é um negócio muito difícil, eu estou recentemente com essa conta aí, então não absorvi tá. O meu pet está mais 55, o meu pet está mais 25 e minhas gemas aqui está 94, 93 e 92, poderia estar mais 99, mas ainda não está por falta de lápis e de tempo para jogar. No piso 50 nós vamos estar enfrentando o Draco, em comparação aos outros bosses que a gente enfrentou, esse que vai ser mais difícil em questão de força, tá, como eu estou com uma força boa aqui, 500k de ataque, os outros pisos foram mais fáceis né, então esse boss aqui ele vai ser mais forte, a gente vai ter um pouco de dificuldade, se a gente não abrir o olho a gente não vai passar ele, mas em termos de estratégia ele é o boss mais fácil que tem tá galera. Se você tiver uma força fraca, você vai ter muita dificuldade nos outros pisos, mas o piso 50 ele é meio simples se você aprender tá, qual que é a primeira estratégia, é o cenário que vem, como os outros bosses eles vão vir em dois cenários, o cenário quadrado e o redondo, se você entrar no redondo galera, você pode sair e desistir que você não vai conseguir passar, vai ser muito difícil. Então a gente vai entrar no cenário quadrado e como que vai funcionar? A gente vai arrastar todos os monstros, inclusive o boss, por canto da tela, por que isso? Porque vai ser um jeito mais fácil de a gente tá usando nossas skills, tá, a gente vai soltar nossas skills, fazer de tudo pros monstros não atacarem, tipo o ataque do monstro vai matar a gente quase que instantaneamente, tá. Com isso nosso EX vai encher, assim que nosso EX encher, a gente vai esperar o Draco vai atacar e na hora que ele atacar a gente vai dar o EX pra fugir do ataque, porque o EX não vai tirar muita energia, vai ser simplesmente pra fugir do ataque, tá. Então a gente vai dar as skills e vai pegar tanto nos monstros quanto no boss e assim que encher o EX a gente espera o boss atacar e dar o EX pra fugir do ataque dele. Então vamos entrar aqui e ver como que isso funciona na prática. Lembrando galera que se eu entrar e for cenário redondo eu vou sair, por que? Como eu falei nos outros vídeos anteriores, o cenário redondo, os monstros são muito chatos, eles tem uma sequência de ataque ali que te derrota muito, você não consegue tomar estratégia boa no boss, principalmente nesse 50 aqui, tá. Então não vamos matar, a não ser que você esteja com um poder extremamente superior, você pode conseguir matar, né. Então nascemos aqui nesse canto galera, eu vou só subir aqui pra me atacar esse monstro aqui, pra não perder tempo. E eu quase que morro aqui e já vou ir pra cá, ó. O boss já vai nascer aqui, eu já vou dar uma skill. E ele deu um ataque e eu vou dar o EX galera. Deu o EX pra fugir do ataque e vou ficar nesse canto aqui, pros monstros descer. E eu atacar galera, eu tenho que ter cuidado pra eu não levar o ataque do monstro. Meu EX não encheu, ó, vou ter que correr pra trás dele pra fugir dos ataques, tem que fugir do ataque desses monstros aqui também. E quase que não foi. Então vou dar uma skill, tá. Vou dar outra skill e vou ficar aqui no canto de baixo. Ele vai dar o ataque e eu não consegui fugir do ataque galera. Eu falei muito que eu não consegui fugir do ataque e morri, tá vendo. Isso foi um erro que a gente cometeu. Eu perdi um pouco minha concentração. Mas é bom que vocês dêem uma prévia aqui de como matar ele. Então a gente vai tá entrando de novo aqui. Galera, lembrando aqui que se for o cenário redondo e possivelmente, provavelmente vai vir, eu vou tá saindo, tá. E eu vou tentar evitar falar muito aqui pra me concentrar e a gente tá matando esse boss aqui, ó. O cenário veio redondo e, como eu falei, esse cenário não adianta, galera. Ainda mais esses monstros aqui, ó. Ele taca... O ataque deles vai pra tudo quanto é lado. Então nem adianta. Eu vou sair aqui porque eu sei que eu não vou matar nesse cenário. Então a gente vai entrar novamente, vai vir um cenário quadrado. Então, galera, provavelmente vai vir um cenário quadrado. Se não vir, a gente vai sair de novo. E eu vou tentar comentar menos aqui pra me tá concentrando e passando. Mas a estratégia vai ser a mesma daquela que eu falei ali quando eu matei ele. Então, fique ligado naquela estratégia e veja meu ataque aí. Vamos matar esse boss. Então, vamos lá. Galera, e matamos o boss aí. Ficou um bicho pra trás aqui. Matamos no finalzinho. Então foi isso daí. Desculpa não estar comentando durante o ataque, mas eu tive que me concentrar. Mas a estratégia foi aquela que eu falei, galera. Fica lá no fundo, lá que eu tava. Espera os monstros se juntarem e dar skill, galera. Você pode ver que na hora que eu dava as skills, eu ainda ia pra cima dos monstros ali no meio. Pra minha skill pegar acima dos monstros ali. Pegar em todos ali. Tanto pra mim tá matando eles, como tá? O EX tá enchendo, galera. Eu tava aqui no fundo. Se eu soltasse a skill aqui no fundo, ela não ia pegar dos monstros. Porque os monstros nascem um pouco aqui acima. E como eu tô lá embaixo, eles vão atrás de mim, tá? Então, eu tinha que entrar ali no meio do borulô, soltar skill e rapidamente correr pro lado, tá? E soltar outra skill e soltar outra skill. Desse jeito, é a única forma de pegar em todos os monstros. Encher o EX e também matar eles, galera. E automaticamente ali, pegar no boss, né? Meu EX encheu. Assim que ele dá a faixa amarela do ataque, você dá o EX imediatamente, tá, galera? Que se você esperar o ataque, te pega, tá? Se acontecer do EX não encher, você tem que correr pra trás do boss na hora do ataque. Pra fugir do ataque e depois dar as skills novamente. Não é difícil, tá, galera? Esse é o boss que tem estratégia mais fácil, tá? Do que os outros. Mas, porém, ele é no piso 50. Vai ser mais difícil, claro, né? Então, se você foi nessa estratégia perfeitamente e não conseguiu matar porque o tempo acabou, galera. Você tem que upar mais. Agora, se você estiver morrendo ali no golpe do boss ou nos monstros, treine mais que você vai estar conseguindo passar de boa, galera. E essa estratégia aí funciona com todos os personagens da mesma forma. A única diferença é que você vai ter que ver as skills aí e decorar as skills do personagem que você tá e deixar todas no azul, tá, galera? Não vai com a skill no vermelho. Nossa, vai ser muita dificuldade. Galera, então isso foi piso 50. Muita depois eu vou estar vendo se eu faço o feed passando a 51, que pelo menos no meu level ela é muito difícil, ela é muito difícil mesmo. E daqui muitos anos luz eu faço um feed passando de 60, porque nem os mais top dos top dos jogadores do crítica passou o piso 60. A gente foi no ranking das torres, a gente vai ver que o primeiro aqui ele passou até o 59. Você pode ver que ninguém passou na torre 60. E olha o level desse cara, galera. Espada aqui, mais 35, level 20, tá? Patch Ethereum mais mais 20. Os equipamentos aqui, tudo top, tudo full absorvido, tudo dano adicional mais 110%. Ataque, olha lá, 968 de ataque PC aqui, é absurdo. Esse cara tá muito top, muito top, né? E não conseguiu passar o piso 60. Ou seja, o piso 60 ele não foi feito pra ser passado ainda, galera. Não foi feito mesmo pra ser passado. E com certeza vai ter várias atualizações que vai lançar alguma coisa pra galera ficar mais e mais forte, né? Aí vai chegar uma hora que vão passar o level 60, mas por enquanto não tem como. A não ser que esse cara que usou hack lá, que de vez em quando aparece um que aparece aqui no ranking aqui, que tem 100k de ataque e já passou das torres 60. Mas é porque é hack, né? Eles entram ali na fase ali com dano máximo, né? Então não vale a Game View excluir eles. Então, no normal aqui, não tem como passar o piso 60. E esse tá aqui meu humilde personagem. Galera, então se curtiu o vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que tá com dificuldade ali nas torres, tá? E não deixe de ver os outros vídeos das torres, o link tá na descrição desse vídeo. Deixa nos seus comentários qualquer dúvida aí. E muito obrigado, eu sou o Balto, até a próxima e fui!